Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Look 18 e 20. Hoje é 18 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Galera, quero falar para vocês da Banca Pirâmide. Olha, sorte premiada é com a maior Banco Online. São R$ 12 mil em prêmios. Todos os sábados pela Loteria Federal vamos sortear R$ 3 mil. Chama no zap 43 98493 4582. 98493 4582. Banca Pirâmide. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Música 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 Se inscreva no canal.